Boa tarde a todas e todos e eu quero cumprimentar a todos aqueles que subiram a essa tribuna para fazer aqui a discussão sobre os três projetos de empréstimos que foram objeto hoje de colheita dos pareceres das comissões e também da discussão dos temas, para dizer que fomos surpreendidos no início dessa semana ao recebermos a pauta com os três projetos que pedem autorização a esta casa legislativa para que o governo do Estado possa contrair empréstimos, empréstimos de 200 milhões para um programa de demissão voluntária, o empréstimo de 250 milhões para tratar da atualização da secretaria e modernização, melhor dizendo, da secretaria de fazenda e o empréstimo de 3 bilhões e 50 milhões para tratar de pagamento dos fornecedores sob a tutela do leilão reverso. Quando nós fazemos o exame desses projetos de lei e fazemos uma conta matemática preliminar, nós vamos verificar que os três empréstimos, desculpe, nós vamos verificar que os três empréstimos somam um total de 3 bilhões e 500 milhões para um governo, sim, que já está sob o manto da intervenção federal na área da segurança e para um governo que, ao término de 31 de dezembro, o governo, por certo, não retornará à frente do Palácio Guanabara. Quando pensamos nesse projeto, temos que fazer, ainda que de uma forma muito tímida, uma análise da receita. E os dados já trazidos aqui, na data de hoje, por outros parlamentares, nos lembram que o governo tem como receita corrente líquida o total de arrecadação de 58 bilhões, não estão incluídos aí aqueles débitos obrigatórios, os repassos obrigatórios, e hoje o governo já tem 236% do valor total da receita corrente líquida comprometido com empréstimos, ou seja, o governo hoje tem mais de 138 bilhões de empréstimos. Então, quando nós colocamos que, ao final, vamos estar, se aprovados esses três empréstimos, trazendo um compromisso de, no mínimo, mais de 3 bilhões, então nós podemos imaginar que, cada vez mais, a nossa receita corrente líquida vai estar comprometida para o pagamento de empréstimos que serão cobrados. Talvez não hoje, talvez daqui a três anos, num processo de moratória, muito foi dito aqui, que está previsto tudo isso no plano de recuperação fiscal, o fato é que o governo do estado do Rio de Janeiro faz ações que, ao final, irão comprometer cada vez mais o endividamento do governo do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente, e eu queria me deter, considerando o pouco tempo que tenho aqui, que iria me deter no empréstimo que vai tratar do programa de demissão voluntária. O que nós observamos, na leitura da justificativa do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, é que não nos é fornecido, minimamente, as informações que possam contribuir com a nossa decisão. A pergunta que se faz é, quais serão as empresas? O estado do Rio de Janeiro, hoje, ainda deve o décimo terceiro salário a vários servidores do estado, dentre eles, os valorosos policiais civis e militares, que, apesar de todo o seu empenho, não conseguem conter a insegurança e a violência, e quero resgatar aqui a fala do chefe da Polícia Civil, que se despediu na data de ontem, Dr. Carlos Leba, que nos mostrou que não havia reagente para o IMR, não havia contrato de limpeza para o IMR, não havia pagamento das metas, não havia recuperação da frota da Polícia Civil, estava em risco o contrato de tecnologia e informática que mantém no ar as 150 delegacias de polícia do estado do Rio de Janeiro. Então, se nós ainda não conseguimos pagar o décimo terceiro dos servidores, e se nós sabemos que toda e qualquer empresa, para ter um processo de extinção, tem que ter anuência e autorização dessa casa, por que estamos pedindo um empréstimo se não conseguimos dar minimamente informações para consolidar o entendimento dos parlamentares para que eles possam decidir com o mínimo de segurança jurídica sobre o futuro dos servidores do estado do Rio de Janeiro. Então, posso me sentir ainda um pouco tocada pela necessidade de modernização nas audiências que assisti aqui, da comissão de tributação, fosse para tratar, por exemplo, do caso das isenções fiscais, e acho que poderia ficar nessa tribuna falando mais de 10 minutos sobre os equívocos das isenções fiscais que acarretam um rombo de 9 bilhões ao ano. Mas, a todo tempo, ainda ouvíamos a dificuldade que a Secretaria de Planejamento, hoje a Secretaria de Fazenda, falava da arrecadação, da ausência de modernidade. Mas, tratar a questão do empréstimo para modernização e acrescentar no mesmo bloco um empréstimo que trata do programa de demissão voluntária e um empréstimo que trata de pagamento de fornecedores, quando ainda não conseguimos solucionar a questão dos salários e do 13º dos servidores, com certeza não terá o governador Pesão o meu apoio e, com certeza, não terá o meu voto. Então, eu espero verdadeiramente que essa casa, inobstante os senhores deputados fazerem ou não parte da base do governo, eu acho que todos aqui querem o melhor para o povo do Estado do Rio de Janeiro. E o melhor que a gente pode fazer para o povo do Estado do Rio de Janeiro é rezar para que esse governo se encerre o mais rápido possível e que o próximo governo tenha minimamente condições de gestão para retirar de vez da grave crise financeira e na segurança pública que se encontra no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.